Com o conhecimento que recebeu do pai, a pajé Mapulu Kamayurá trata de doenças de índios de 16 etnias no Xingu, em Mato Grosso. O atendimento é oferecido a mais de 6 mil pessoas de cerca de 60 aldeias. Mapulu trabalha com um médico. O que ela não pode curar, passa para o colega. Eu cura dor de cabeça, aquele que não consegue dormir, aquela que ficou coluna, doendo aqui, corpo todo doído, esse aí eu cura. Eu cura com fumo, a folha com fruta, eu fumo, eu consigo curar, eu olho o que ele tem, né? Aí eu falo com paciência, esse aí que está dando problema no seu corpo. O trabalho que a pajé faz há mais de 30 anos foi reconhecido. Ela foi uma das ganhadoras do Prêmio Direitos Humanos 2018, que também premiou cerca de 50 entidades sociais e personalidades. Na entrega, o ministro dos Direitos Humanos destacou o caráter igualitário da premiação. A ideia do Prêmio Direitos Humanos é que, diferente de outros, aqui não há gradação de prêmios. Todos recebem a mesma singela homenagem. Porque o objetivo é que aqueles que dedicaram a sua vida, que às vezes perderam a vida, que dedicaram suas atividades para a promoção e defesa dos direitos humanos sejam reconhecidos. O Prêmio Direitos Humanos foi criado tanto para reconhecer como para incentivar a prática de um direito que é de todos nós, de todo ser humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que este ano completa 70 anos, tem 30 artigos. E traz entre as garantias o direito à vida, a segurança pessoal e a liberdade de opinião e expressão. E diz, por exemplo, que ninguém pode ser submetido à escravidão ou à tortura. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, lembrou os desafios que o Brasil ainda precisa vencer. A gente sabe que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, na Constituição avançou muito, que programas foram criados. Mas nós sabemos que o Brasil ainda vive com muita desigualdade, com muita intolerância. E a gente precisa que todos os poderes em conjunto com a sociedade trabalhem cada vez mais unidos para que a gente possa, de fato, ter um país que seja igual e que os direitos de todos os brasileiros sejam mesmo. Há 31 anos, Eunice apresentou como trabalho final do mestrado uma tese pela criminalização da discriminação racial. Um ano após, viu a Constituição Federal incorporar as ideias. A trajetória da professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que une a luta pelas mulheres e contra o racismo, também foi reconhecida com o Prêmio Direitos Humanos. Sempre tive a minha atuação com trabalhos escritos, livros publicados voltados para a questão dos direitos humanos. Hoje, nos cursos de pós-graduação, desenvolvo uma disciplina que se chama Gênero e Etnia, e tendo a honra de receber pós-graduandos de todo o Brasil envolvidos nessa interlocução Gênero e Etnia. Em Tupi, a pajama Puluka Maiurá faz um agradecimento final e diz que espera poder ajudar mais os povos indígenas. Obrigado.